Tudo bom meus queridos, hoje o vídeo é um pouquinho diferente Na verdade é um vídeo sobre um monitor portátil que eu comprei para utilizar com o meu celular no modo Samsung DeX Eu comprei ele no meio do ano e lá com o vídeo, quando eu coloquei o vídeo sobre os adaptadores ao qual eu faço uso Que no momento eu uso o adaptador da Bezos Muita gente tem me perguntado qual monitor que eu tenho usado, monitor portátil É uma alternativa utilizar um monitor portátil, para pôr na mochila, no meu caso, quando eu preciso de alguma coisa Até para quando eu quiser sentar em outro lugar da minha casa Mas vocês podem tranquilamente utilizar a TV, utilizar um monitor, como vocês queiram Essa é a minha alternativa, e se você quer saber mais, fica aí ligado no vídeo para saber um pouquinho mais sobre esse monitor Como eu estava dizendo pessoal, esse monitor, o modelo dele é um monitor da Tebal Depois eu ponho o link aí na descrição, para quem já havia me perguntado, eu já respondi lá Tanto no vídeo sobre o review do meu uso direto da Samsung DeX Como no vídeo sobre quais adaptadores que eu faço uso Ele vem com essa capinha daqui, uma capinha de proteção no monitor Essa parte aqui eu acho que não é muito boa dele Tem sempre seus prós e seus contras Que pode dar uma raspara na tela, então eu sempre deixo apoiado alguma coisa quando eu carrego Mas ele é um monitor IPS, resolução Full HD E tem proporção 16 para 9 e ele é 15.6 polegadas Ele é bem leve, bem fino, depois eu abro o site ali da Aliexpress onde eu comprei A espessura dele é assim, é a espessura de uma caneta, ele é bem leve, se não me engano são 700 ou 800 gramas Mas depois eu abro o site para mostrar as especificações para vocês do monitor Aqui na frente você tem um controle, deixa eu arrumar o foco Vamos ver o foco no bebo direito, tá? Vai lá Tem três botões do menu, né? Um mais e um menos Ele tem uma caixinha de som embutida nele E aqui vocês podem colocar uma caneta, qualquer coisa, para deixar apoiado ele em pé Deixa eu levantar ele aqui Desculpe por esse vídeo, pessoal, que eu não tenho um tripé para ficar montando e mostrando ele direitinho, ok? Então aqui vocês podem escorar e deixar ele em pé, tanto na horizontal como na vertical Aqui do lado nós temos bem embaixo uma entrada mini USB para USB que vem um cabo Depois a gente tem um tipo C Que você pode, que é para energia Que também vem o cabo do tipo C para USB Um cabo tipo, uma entrada tipo C, que é para tu conectar o teu periférico Ou então um mini HDMI, que é para tu conectar o teu periférico O cabo mini HDMI para HDMI vem junto com o monitor, bem como o cabo tipo C para tipo C É uma alternativa de vocês utilizarem Deixa eu só dar uma invertida aqui nele, se você consegue pegar a parte de trás dele Só deixa eu virar Aqui, ó Tá? Então ele é um meio um prateado com azul atrás E tem duas caixinhas de som Mas assim pessoal, as duas caixinhas de som são duas caixinhas de som bem simples Simples mesmo, ok? Só deixa eu arrumar ele aqui Como que eu faço uso dele? Vocês podem fazer uso dele ligando simplesmente num powerbank, né? Que é uma das opções que você tem, para vocês ligarem Deixa eu fazer assim que ele não aparece no vídeo, né? Uma das opções é ligar ele no powerbank É uma dessas alternativas Deixa eu até ligar aqui ele para vocês Eu tenho um powerbank de 20.000 mAh Da... É... Peneng, ok? É, Peneng na verdade, tá? Então, como eu falei, é uma tela IPS A qualidade dela é muito boa O brilho dele também Os controles aqui Vêm os controles em... Tem em inglês, tá? Mas é bem tranquilo fazer a configuração ali para tudo Então vocês podem, como eu falei, ligar no tipo C aqui Inclusive estou usando o adaptadorzinho Que eu esqueci de pegar outro cabo Ou então vocês podem alimentar Ele pelo tipo C no USB Num carregador normal, né? Eu consegui utilizar ele com um carregador de 1A E com 2A também Bem de boa E vocês podem utilizar ele na entrada Como eu disse, mini HDMI Para HDMI Que eu ligo no meu adaptador da... Da Basius Que eu ligo nesse adaptador daqui, ó Tá? Que eu tenho a entrada aqui, ó HDMI, né? Conecto e esse lado conecto no celular Eu vou conectar ele no celular Para vocês terem uma ideia do funcionamento dele Só um momentinho para eu pegar o cabo aqui E conectar ele, ok? Continuando então Para quem não se deu conta Aí o meu cabo que eu tinha posto ali atrás Caiu no chão Então eu tive que juntar ele Para usar aí o vídeo Então aqui o cabo tipo C Eu plugo aqui no monitor Tá? E eu vou plugar ele no celular Para ativar o modo DEX Só que quando eu estou gravando aqui Eu utilizo esse celular Só tenho esse Note 10 Mais para o meu trabalho Quando eu plugar aqui Ele vai simplesmente cortar o vídeo E depois eu continuo só o vídeo Da onde parou Vamos ver até qual ponto que ele vai gravar Então pessoal Continuando Eu estou com o cabo aqui conectado Tá? O Pirebank segura Esse meu de 20 mAh Dá umas de 6 a 8 horas Que ele vai segurar esse monitor Eu estou aqui nele Com o bril no máximo A qualidade dele É realmente muito boa Tá? E tem essa questão do IPS Que é para a questão dos destaques das cores Né? Então eu estou aqui gravando com o celular E plugado nele ao mesmo tempo Mas óbvio né? Eu tive que cortar o vídeo ali Porque no momento que tu pluga o celular Tu acaba transferindo a imagem da tua tela Para a tela do monitor E depois tu tem que desconectar o cabo E ativa novamente o modo DEX Então agora a única coisa que eu vou fazer extra Que eu vou abrir o site ali da AliExpress Para vocês verem o preço O qual eu paguei pelo ser monitor E a gente fala um pouquinho mais Sobre as outras especificações dele Só um momento aí Segura aí Fica aí ligado Como eu disse pessoal Agora eu já abri aqui no site da Ali Então eu fui lá Pluguei o monitor no meu celular Estou utilizando no modo DEX Que é como eu utilizo em casa Eu só uso dessa forma Vocês vão notar uma diferença no áudio Porque antes eu estava gravando Com o próprio celular Que como eu só tenho só ele Eu tenho que gravar com ele E como eu disse Me desculpem por não ter um tripé Para poder gravar Sem tremer Sem nada Uma melhor luz E tudo mais Mas pelo menos vou dar Um feedback para o pessoal Que tanto me pergunta Então agora já está Essa diferença de áudio também dá Porque eu estou agora Com o microfone Plugado aqui Na minha base da Basius Então o monitor pessoal É esse aqui É o Tibau 15A Portable Monitor Como eu disse Ele é Full HD 1920x1080 E PS 15.6 polegadas Eu paguei o preço Se eu não me engano Era 102 dólares Deu menos de 500 Não deu É menos de 500 reais Quando eu paguei ele Mas eu paguei mais o frete O frete Já dado uns 20 reais Mais a parte do seguro Ali dele E os cabos Que vem com ele Como eu disse O HDMI Para mini HDMI O tipo C Para tipo C Tem mais um tipo C Para USB Que vem junto Eu não paguei Taxa de importação Nenhuma Veio rápido Veio se eu não me engano Em 20 dias corridos Chegou o monitor E aqui Como eu disse Vem um cabo Tipo C Para ligar no carregador O carregador não Vem junto Lembrando O mini HDMI Para HDMI Tipo C Desculpa Tipo C para mini HDMI Que vem Na verdade Não é tipo C Para mini HDMI O cabo que vem Junto É um HDMI Para mini HDMI Porque ele tem Uma entrada lateral Mini HDMI E depois Vem um outro cabo Que é tipo C Para tipo C E mais uma entrada Que é micro USB Para USB Que eu não consegui Utilizar aqui Nem com muito menos Com mouse E muito menos Com teclado Ok Mas aqui Olha 15.6 Ele é Cadê o IPS Dele Aqui ele é IPS Então a qualidade E o brilho dele É bem bom Eu achei bem boa A qualidade dele No caso Aqui ele está em Full HD O celular Suporta maior resolução Mas o monitor Não suporta Esse modelo Aqui pessoal Do T-Bow Não é um modelo Touchscreen Eu gostaria na época De ter comprado O modelo Touchscreen Mas era 150 reais A mais Então Vai que caísse Na taxa de importação Mas tudo bem Estou bem faceiro com ele Utilizo diariamente Ele para gravar O conteúdo do canal Aproveitando Quem não conhece o canal Se inscreve No canal Tem algumas coisas Sobre a Samsung Dex Mas o maior intuito Do canal É gravar o conteúdo Para os meus alunos Ok Então assim Aproveita e se inscreve Ativa as notificações Depois eu gravo mais Alguns vídeos Sobre produtos E algumas outras coisas Que eu possuo em casa Como o aspirador Da Xiaomi Que eu tenho Min robot vacuum E algumas outras coisas E algumas outras coisas Sobre a Dex Que o pessoal Tem me pedido bastante Para gravar mais Alguns vídeos Mas então Para quem perguntou Aí é esse monitorzinho Que eu uso Ele não é o modelo touch Não sinto falta Por enquanto O modelo touch Na verdade Para algumas coisas Às vezes eu sentiria Mas eu não vejo Que eu usaria tanto touch Eu prefiro ligar O meu teclado O meu mouse Eu ligo ele Na minha base Da Bezos Como eu já falei Porque eu não tenho Nem mouse Nem teclado Bluetooth Se não Se conectariam direto O celular E plugariam Como mostrei No início do vídeo Para vocês Então acho que era isso Eu vou deixar aí Na descrição O link Para esse monitor E qualquer dúvida Escrevam aí Abaixo Abração E até o próximo vídeo